Então amiguinhos, hoje é o diário 6 do Brutus. Vou deixar vocês acompanhando com a câmera no peito. Um lote na Borussia. Hoje foi uma trail trip e também foi o diário do Brutus. O longuinho da semana, o treino de altimetria e também, óbvio, especificidade. Feito por lagartixas e jacarés. Tchau pra vocês, até a próxima.